Pessoal, Carlos Siqueira. Hoje eu vou mostrar pra vocês a rodoviária, o terminal rodoviário da capital paraense. Fica no centro da capital, Belém. É uma rodoviária pequena, mas é bem aconchegante. Eu costumo dizer que Belém é a que começa a Amazônia, né? Então é isso. A rua principal que fica a rodoviária é a Almirante Barroso. É uma das vias mais bonitas que nós temos na capital paraense. É a Almirante Barroso. Aqui à frente da rua... ...o terminal pra vocês. Belém fez agora em janeiro, 407 anos. É a metrópole da Amazônia, tá? É uma cidade bem aconchegante e boa de se viver. Como eu falei, a nossa rodoviária é pequena, mas é aconchegante. Bem aconchegante mesmo. Fica no centro da capital paraense, bairro São Brás. Aqui é uma área de embarque e desembarque. Aqui à frente da rodoviária. Nós temos nossos quiosques, né? Na entrada da rodoviária, nós temos nossos quiosques de venda de... Enfim, alimentação. O que você quiser, farmácias. Enfim, tudo o que você precisa pra passar o tempozinho, né? Vai gastando um pouco, é claro, né? Vamos dar um giro por aqui, por lá dentro, pra mostrar pra vocês. A rodoviária, tá? Vou terminar a rodoviária da capital paraense. São os nossos guichês, né? Nosso lado direito tem no lado esquerdo também. Vou mostrar aqui do lado direito pra vocês. Belém é uma cidade muito hospitaleira. das pessoas que vêm visitar Belém, volta outras vezes. Como o Pará é muito grande, né? Daqui sai, é... Claro, pra todo o Brasil, né? Sai veículos. Apesar que... Tudo fina em Belém. É porque daqui começam já as ilhas, né? Paísia tem que ser de barco, né? Até pra outros estados mesmo, né? Como Manaus, Macapá. O pessoal usa muito o transporte... É... Fluvial. São as embarcações. Também nós temos também, né? O terminal hidroviário também, né? Teve um vídeo anterior aí que mostrei... É... O nosso terminal hidroviário. Vou mostrar pra vocês aqui a plataforma de... É... Também tem algumas lojas, né? Pequenas, mas tem, sim... Perdão, alguns quiosques, né? Essa escada que dá... É dar acesso pra... Plantaforma pra embarque e desembarque. São os painéis que eu estou mostrando pra vocês. É da cultura local, tá? Como o Ciro de Nazaré e outras coisas também. Bahia do Guajará. A igreja de Nazaré. O Ciro de Nazaré. Tá tudo representado nesses painéis aí. Algumas ilhas, algumas praias. Porque Belém tem isso. Tem a igreja do Mosqueiro, tem o Teiro. Tudo pertence a Belém. Administrado por Belém. Então esse é o modo de divulgar... A maravilha e a natureza aqui... Que tem no estado do Pará, né? E na região metropolitana da capital paraense. Ainda no subsolo. Vou mostrar pra vocês agora. Vamos voltar pra... Pra principal, tá? O salão principal da rodoviária. Aí em cima, pessoal, funciona tipo um escritório, tá? Tem algumas empresas que loco, né? Essa parte aí também fica também a administração do terminal. Já os vestidos do lado esquerdo. Essa é a sala de espera, né? Essa é a sala de espera, né? Aqui na frente é o centro de atendimento. O usuário. Mostrar pra vocês a plataforma de embarque, desembarque. Vamos dizer que essa plataforma quer ir de embarque e desembarque. Aqui a parte externa já praticamente do terminal, praticamente não, é a parte externa, a frente da rodoviária, tem suas lojas, farmácias, centros lotéricos, tudo nela tem a parte externa, isso aqui é a pracinha que fica bem em frente à rodoviária. O bairro Assombrás, no centro da capital paraense, o Verde de Barroso, contravia que eu estou vendo aí na frente é a Espirão de Santos. O estacionamento da rodoviária e a frente da rodoviária. Como vocês estão vendo, não é grande a nossa rodoviária, mas é bem aconchegante. É isso aí pessoal, a gente vai ficando por aqui, esperamos que você goste do nosso vídeo, deixa o teu comentário, dá o teu like aí e a gente agradece, muito obrigado, até o próximo.